Oi pessoal, tudo bem? Marcos Ziani aqui da Trailemar, Motor Homes e Veículos Especiais. Hoje a gente vai apresentar essa Sprinter 416, modelo high-tech, então é uma Trailemar River 6.9. Esse carro pessoal, eu vou fazer como sempre, né? Nós vamos fazer um vídeo da parte externa e depois um vídeo da parte interna, tá bom? E olha que bacana, esse modelo de veículo, nós alteramos a porta lateral, tá? Nós retiramos a porta lateral de entrada e confeccionamos uma porta de abrir lateralmente, tá? Então aqui na parte externa, como vocês podem ver, na parte dianteira, a gente tem a porta lateralmente, né? De abrir lateral, eu vou abrir aqui pra vocês verem como é que funciona. Então ela tem uma fechadura importada e olha que bacana, dentro ela tem uma mosquiteira, tá? Desculpa, a gente não tirou o plástico aqui ainda da mosquiteira, mas olha lá, a mosquiteira vem junto com a porta, legal, né? Aí aqui na entrada, a gente tem uma TV embutida, tá vendo? E essa portinha de bagageiro, ela serve também como um aparador, tá? Mas se o cliente optar, ele pode soltar a travinha aqui, ó, e essa tampa vai encostar aqui na lataria. É, conforme a gente sempre mostra pra vocês, a gente tem aqui a escada de entrada, essa daqui é uma escada manual, tá? Ela tem as mesmas dimensões da escada elétrica, mas ela abre e fecha manualmente. Aí aqui, como vocês podem ver, a gente fez adesivagem padrão, né? Nossa, agora 2022. Externamente ainda ela tem uma cozinha, que é o padrão nosso, né, pessoal? Uma cozinha de correr aqui, ó. Toda ela, o tampo dela em aço inox, certo? Um fogão de uma boca, a torneira escamoteável, água quente e fria na torneira, tá? Aí aqui, na parte externa, esse carro ainda tem mais um toldo lateral e duas luminárias externas, tá? Janelas importadas, com sistema de acrílico basculante. Acho que aqui o lado direito já foi, né? Aqui na parte traseira, bom, a gente tem aqui o modelo dela, né? Que é a River, que é o nosso modelo. E aqui dentro, pessoal, do bagageiro traseiro, ó, a gente tem na parte inferior, aqui onde tá embutida a cozinha. Ali nós temos o cambão e ali as sapatinhas do estabilizador traseiro. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente tem aqui na traseira do carro, ó, os estabilizadores que são macacos manuais, tá? Pra estabilizar a traseira. A gente sempre diz, não é pra levantar o carro, é pra estabilizar. Aqui, voltando pra parte traseira, nós temos local aqui pra mangueira de água servida e água potável. Do outro lado, cabo de energia. Ali temos mais um espaço pra mais algum material. E aqui no fundo, pessoal, a gente tem local pra cadeira, tá vendo, ó? E os braços é do todo. Ali nós temos um local da mesa, tá? Pra uso externo. Aqui dentro, uma máquina de lavar de 3kg e secar 1kg da Electrolux. E lá nós temos o conversor, inversor e carregador de baterias. Embaixo ali nós temos uma prateleira vazia e mais a parte inferior, nós temos a bateria auxiliar. Vou passar pro lado esquerdo do carro. Bom, aqui nós temos o nosso pneu estepe com a nossa capa de fibra e a nossa logo, né? Trelemar. Aqui no lado esquerdo traseiro, nós temos um bagageiro traseiro, onde tá o gás e o aquecedor. Tá? Eu vou abrir aqui pra vocês olharem. A gente ainda vai fazer uma divisão aqui entre o aquecedor e o botijão de gás, tá? Pra separá-los visualmente. Ali embaixo nós temos as bombas de água. Deixa eu ligar a luz aqui, né? Pronto, agora ficou melhor, né? Ali embaixo nós temos a bomba de água, tá? Então ele tem uma bomba de água principal e tem uma bomba de água mineral. A bomba de água mineral tá dentro do carro, tá? Junto com o galão de 20 litros. Aqui na lateral esquerda, esse cliente optou por usar um vaso com sistema K7. Tá? É um vaso da Dometic. Então aqui é o local onde sai a maletinha do vaso. E aqui tá a portinha padrão dele, ok? Bom, aí desse lado a mesma coisa, né, pessoal? A gente tem a adesivagem também no padrão da Sprinter, né? Que a gente tem feito agora nos carros de 2022. Vou voltar agora aqui pra parte externa pra vocês terem uma visão melhor dele da lateral. Na parte superior desse motorhome, nós temos dois painéis solares. Dois painéis solares de 160 watts cada um. Um ar-condicionado Dometic de 7500 BTUs, quente e frio. E nós também temos um climatizador, tá? Que tá lá dentro do quarto. Além da antena de TV. Pessoal, acho que é isso. A gente apresentou o carro por fora. Aqui na parte dianteira, nós temos ali no... Abrindo o capô, nós temos a entrada de água, tá? O acessimento de água pelo capô. E a entrada de energia, como a gente faz em todos os carros. Ok, pessoal? Obrigado aí por olharem o vídeo. Espero que gostem. E qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Abraço a todos.